Prefere ficar sozinha do que arriscar um lance Sou seu príncipe encantado e estou no seu alcance Será que não vê? Vou ter que desenhar O que é que eu vou fazer pra você me notar? Só fica reclamando, só jogando a migué De seguir não tem ninguém, está sozinha porque quer Ei, você, é você aí Se joga, se joga e vem pra cima de mim Se joga, se joga e vem pra cima de mim Se joga, se joga e vem Ei, você, é você aí Se joga, se joga e vem pra cima de mim Se joga, se joga e vem pra cima de mim Se joga, se joga e vem Prefere ficar sozinha do que arriscar um lance Sou seu príncipe encantado e estou no seu alcance Será que não vê? Vou ter que desenhar O que é que eu vou fazer pra você me notar? Só fica reclamando, só jogando a migué Disse que não tem ninguém Disse que não tem ninguém, está sozinha porque quer Ei, você, é você aí Se joga, se joga e vem pra cima de mim Se joga, se joga e vem pra cima de mim Se joga, se joga e vem Ei, você, é você aí Se joga, se joga e vem pra cima de mim Se joga, se joga e vem Pra cima de mim Se joga, se joga e vem pra cima de mim